Música Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Olá querido, querida Estamos mais uma vez com o nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança Esperamos que ele venha a ser uma benção na sua vida Uma benção muito especial Hoje nós estamos com o reverendo Ziel Que vai falar sobre missões Estamos também com o reverendo Edson Aguiar Da nossa igreja prebiteriana do Jardim Florboiã Que estará fazendo um convite muito especial Para você Então curta esse programa E que ele seja verdadeiramente uma grande benção para você Reverendo Ziel, tudo bem? Tudo bom reverendo Luiz Carlos Estamos aqui mais uma vez Estamos juntos Na missão de sempre Isso É isso mesmo Já estou sabendo que os programas já estão dando até disse-me-disse Segundo o Peter já está dando disse-me-disse Isso é bom Significa que estão assistindo o programa E mais aí O que é que você tem para nós hoje? Reverendo Nós hoje Na verdade Estamos tristes Com o acontecimento A respeito da saúde De um dos nossos missionários Ele teve um AVC Teve uma série de complicações Passou por internação E isso Estando próximo da família Estando no país da gente Já é uma coisa difícil E estando em outro país E ainda sozinho Longe da família Até porque Eles estavam no Brasil Até poucos dias atrás E a esposa na verdade ainda continua E então ficou uma situação bem difícil Nós ficamos sabendo disso E oramos como igreja E acreditamos que Muitas igrejas Tomaram conhecimento também dessa informação E oraram Estão orando Mas como sempre Nós não podemos confiar em outro Se não no Senhor O Senhor o livrou De males maiores E pela graça de Deus Ele já teve alta E já está em recuperação Da sua saúde Então isso é muito bom Deus é aquele que Não deixa que a tristeza E perdure tanto A ponto de não suportarmos Não deixa que Não deixa que a tribulação E a tempestade Seja tão grande A ponto de não suportarmos Muito pelo contrário Até mesmo junto com a tribulação Junto com a dificuldade Ele nos dá o livramento E nós Nesse sentido então Estamos também agora Agradecidos Pelo livramento Que ele tem dado A esse nosso missionário Nós agora na verdade Até tivemos um contato telefônico Hoje à tarde Em que ele Agradeceu as orações E pediu apenas que a gente continue Intercedendo No sentido de que ele possa retornar As suas atividades Tenha os meios necessários Os recursos necessários para isso Então nós Fazemos esse registro Aparentemente Muitas pessoas que nos assistem Nem sejam ligadas Talvez A esse assunto Talvez nem seja uma coisa Que interesse tanto Mas eu creio que Todo ser humano Quer o bem do outro Ou pelo menos Deveria querer Então nesse sentido Também nós deixamos Um apelo Uma palavra Para que a gente esteja Envolvido Até mesmo Em prol Pelo bem Daqueles que quem sabe A gente até não conhece Mas são pessoas que estão Fazendo o bem Estão buscando a vontade de Deus Estão trabalhando Pelo reino de Deus Que Deus possa abençoar A você Que se você tem alguém assim Um missionário Que faz parte Do seu círculo de amizade De conhecidos Que você peça a Deus Por ele Interceda por ele E esteja somando forças Para que o reino de Deus Prospere sempre E em todo lugar É Acrescentando Nós queremos pedir oração Por ele Nós Não estamos mencionando O nome Porque ele Exerce o ministério Numa área De risco E então A gente não está Nem mencionando o nome Nem o local Mas nós pedimos Que você Esteja orando por ele Para Deus estar abençoando A vida dele Nesse momento Obrigado Do reverendo Mais uma vez Fique com Um clipe musical De risco E aí Oh, oh, oh Pela fé posso clamar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Pela fé Pela fé Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Pela fé posso mudar Pela fé posso alcançar Pela fé posso viver Oh, oh, oh Pela fé Pela fé Não há muralhas Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Por favor Por favor, prestigie os nossos patrocinadores Programa Uma palavra de fé Uma palavra de fé Peixes extra classe Instituto Presbiteriano de Cabo Frio Uma escola baseada em princípios cristãos Peixaria Peixaria do Povo O lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia Peixes nobres, frutos do mar E o melhor atendimento É aqui na Peixaria do Povo Qualidade, variedade E a certeza de estar oferecendo sempre o melhor Peixaria do Povo Avenida 25 de dezembro 232 Em São Cristóvão Telefone 2647 1649 Uma palavra amiga para todas as horas da vida Disque Paz Ligue 2647 2035 MTC Distribuidora de Doces Adams, Lacta, Arcor, Garoto As melhores marcas do mercado E os melhores produtos Você encontra na MTC Distribuidora de Doces Trabalhamos no atacado Entrega rápida Entre em contato com a gente 9915 5545 E comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces 9915 5545 Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Bom, querido, querido Estamos de volta com o nosso programa Agora estamos com o reverendo Edson Aguiar Que é pastor da Igreja Presbiteriana De Jardim Flamboyant E nós o convidamos para falar sobre a mostra Que vai estar acontecendo ali na Igreja Presbiteriana A partir do dia 31 de outubro Até o dia 13 de novembro Vai estar acontecendo uma mostra muito especial ali na Igreja E nós o convidamos para estar compartilhando sobre isso Tudo bem, reverendo? Tudo bem, pastor Luiz É um prazer estar aqui mais uma vez E quero mais uma vez Agradecer a oportunidade E pedir que Deus esteja abençoando os telespectadores E todos aqueles que podem acessar também via internet O programa dessa igreja Reverendo, conta para os nossos assinantes Como vai ser essa programação especial Essa mostra que vai estar acontecendo na sua igreja A Igreja de Jardim Flamboyant Ela programou essa primeira mostra de artes Com o objetivo de comemorar duas datas especiais Uma que é mais direcionada à Igreja Evangélica Mas que não é restrita a ela Porque essa data transbordou o ambiente da Igreja Que é a chamada Reforma Protestante No dia 31 de outubro deste ano Nós comemoramos 495 anos da Reforma Protestante E na outra ponta, dia 13 O aniversário da cidade de Cabo Frio Então nós vamos celebrar essas duas datas E também agora, no dia 12 Vamos fazer uma celebração especial Pelo aniversário da cidade de Búzios também Reverendo, quais são os artistas Que estarão participando dessa mostra? É bom falar sobre isso Porque os artistas não são apenas de Cabo Frio Nós temos a Cleusa Araújo Que é uma voluntária do grupo Amigas da Mama Que trabalha com reciclagem de material Ela é membro da nossa igreja Mas ela mora em São Pedro da Aldeia Nós temos o Reinaldo Caó Que é um artista páscoa bem conhecido Na cidade de Cabo Frio Nós temos a Iva Maria O Ivan Mori O Paulo Luiz E o Oliveira Celso Que é lá de Búzios Então nós vamos ter dois representantes de Búzios Um de Búzios Dois de São Pedro E os demais são de Cabo Frio E tem que pagar alguma coisa? Como é que é? Não, não A entrada é franca A exposição vai estar aberta ao público a partir do dia 1º Das 9h da manhã até as 9h da noite É totalmente gratuito E todos os dias No horário de 20h30 a 21h Nós teremos a apresentação musical Hora instrumental, hora vocal, hora instrumental e vocal Então todos esses dias haverá uma apresentação musical E no dia 31 O que que vai estar acontecendo? É, no dia 31 nós vamos ter a chamada Vernissage Que é a festa de lançamento E nesse dia nós teremos uma parênese Para falar sobre a reforma protestante e a arte E também teremos a apresentação dos artistas e expositores E também contaremos com a participação da poetisa aqui da cidade de Cabo Frio A nossa irmã Sione Rocha Que vai estar apresentando um poema sobre a reforma protestante É aberto ao público também? Tem o horário da programação? É, no dia 31 outras pessoas poderão participar também Mas é um evento mais direcionado para a mídia Para poder divulgar o evento Outras pessoas poderão vir Começará às 19h30 Entendeu? E aí outras pessoas poderão assistir É, ok O endereço da igreja É, ali nós estamos colocando como o espaço prebiteriano Flamboyant Para ficar até mais fácil E também para poder alcançar um grupo de pessoas Que de repente não iriam se fosse o nome igreja Mas é na rua José Paz de Abreu 920 Em frente ao Hotel Nanuc É, ok É, participe É um momento muito importante na vida Da nossa cidade Da nossa comunidade Será muito interessante Você estar participando dessa mostra Mais uma vez, reverendo Muito obrigado pela sua participação Alguma informação a mais? Nós agradecemos E só uma informação Durante o dia Na exposição Nós teremos ali Sempre pela manhã ou a tarde Os artistas que estão expondo Eles vão estar ali Para estar passando informações Sobre o trabalho deles Dos demais expositores E dando algumas informações sobre a arte também E no dia 7 e 8 de novembro Às 19 horas Nós teremos uma palestra Falando sobre a história da arte As tendências da arte E os estilos de arte Que nós temos hoje Será uma palestra muito interessante A pessoa trabalha na área E é algo muito relevante Interessante para todos nós Mais uma vez, reverendo Muito obrigado E temos certeza Do sucesso E da benção de Deus Para este evento Amém Fique com os nossos comerciais Programa Instituto Presbiteriano de Cabo Frio Uma escola baseada Em princípios cristãos Peixaria Peixaria do Povo Telefone 2647 2647 1649 Uma palavra amiga Uma palavra amiga Para todas as horas da vida Disque Paz Ligue 2647 2035 MTC MTC Distribuidora de Doces Adams Lacta Arcor Garoto As melhores marcas do mercado E os melhores produtos Você encontra na MTC Distribuidora de Doces Trabalhamos no atacado Entrega rápida Entre em contato com a gente 9915 5545 E comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces 9915 5545 Programa Uma palavra de fé e esperança Bom querido e querida Nós queremos compartilhar com você O texto da palavra de Deus Que se encontra em Gênesis capítulo 3 O verso 9 Que diz o seguinte E chamou o Senhor Deus ao homem E lhe perguntou Onde estás? Essa pergunta está dentro de um contexto E esse contexto fala do primeiro pecado do homem De Adão e Eva E todo esse contexto Ele vai falar sobre um detalhe muito interessante Que é um problema que todos nós temos É a questão da culpa Esse texto todo vai falar sobre a questão De quem é a culpa? Deus falou para Adão, para Eva Que não poderiam comer da árvore que Do bem e do mal O texto diz que a serpente Que era sagaz Foi lá, seduziu Eva E Eva comeu da fruta E deu para Adão comer O contexto diz que Deus chegou na viração do dia Quando todo dia fazia isso Para conversar com Adão Adão não estava Adão no dia fugido E Deus começou a ter um diálogo questionador com Adão E esse diálogo começa com essa pergunta Onde estás? Adão vai dizer Eu estive medo Comi da fruta Vi que estava nu Me escondi E Deus pergunta Como é que você sabe? Quem te fez saber isso? Aí ele vai contar a história A mulher que tu me deste Me deu da fruta E eu comi Quando Deus chega para Eva E pergunta o que aconteceu Ela diz A serpente me enganou E eu comi Deus sabiamente parou por aí Porque se ele chega para a serpente E pergunta Serpente, o que aconteceu? A serpente ia falar para ele O senhor me criou A questão é De quem é a culpa? O ser humano Ele tem Dois problemas básicos O primeiro problema É de não assumir As suas próprias culpas De não assumir Os seus próprios erros O segundo problema do ser humano É a transferência da culpa Além do ser humano Além do ser humano Não assumir As suas culpas Os seus erros Os seus pecados Ele tem a tendência De transferir A sua culpa Para outro Adão falou Que o culpado Era Eva A mulher que Deus tinha dado Para ele Eva Falou Que a culpada Era A serpente Nós temos a tendência De culpar Os dois grandes vilões Da história É Deus e o diabo Quando eu não posso culpar Deus Eu culpo o diabo Quando eu não posso culpar o diabo Eu culpo Deus Mas na verdade A maioria de nós Não assume A sua própria culpa Não assume o seu erro Problemas familiares Problemas de relacionamentos Os mais diversos problemas A gente não assume Nós dizemos que é a sociedade Se o filho está envolvido com droga É por causa da sociedade Nunca é por causa De não ter criado corretamente Todos os problemas Nós temos a essa capacidade Ou não assumimos Ou transferimos E aí Nós não encontramos paz Deus chegou para Adão E perguntou para ele Porque Deus queria Que ele tivesse a hombridade De assumir o seu erro De assumir a sua culpa A Bíblia fala de Davi Quando pecou com Betseba Que chega uma hora Ele diz Eu pequei Pequei contra ti Eu pequei A única maneira De nós encontrarmos Cura Para nossos relacionamentos A única maneira De nós encontrarmos Perdão É quando a gente Reconhece a nossa culpa Nos arrependemos Dos nossos pecados Nos humilhamos Diante de Deus E falamos Eu pequei O filho pródigo Disse isso Pequei contra Deus Pequei contra os céus Querido Se você Está tendo problemas Se está dando tudo errado Na sua vida Talvez porque você fez Alguma coisa errada Não transfira isso Não faça Como a turma do mensalão Assuma a culpa Assuma o seu pecado Assuma o seu erro Aquele que confessa o seu pecado E o deixa Alcançará a misericórdia A perdão em Cristo Jesus Para qualquer pecado Para qualquer coisa Que a gente cometa A graça de Jesus É suficiente Para trazer cura Perdão E libertação Para nossas vidas Mas você precisa Dizer Foi eu Que pequei Foi eu Vamos orar Pai querido É muito difícil Nós reconhecermos Os nossos erros E pecados É muito fácil Não assumirmos a responsabilidade E transferirmos a culpa Mas eu quero pedir Pai que Nesse momento A sua vida que nos assiste Pela ação do teu espírito Seja levado Seja levado A reconhecer Onde que está errando Seja levado A reconhecer a falha O pecado E admitir diante de ti A própria culpa Porque quando fazemos isso A sua palavra diz Que se confessarmos Nossos pecados O Senhor é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Pai que Essa vida encontre a cura Encontre a libertação A graça Do perdão dos pecados A graça da paz Através do reconhecimento Do erro Através da confissão Diante de ti Do que praticou errado Visita essa vida Coloca a tua boa mão sobre ela A tua graça Curadora Restauradora Renovadora Faça isso Pai É o que pedimos e oramos Em nome do Senhor Jesus Amém Obrigado Obrigado querido Querida Por você ter estado Conosco até agora E mais uma vez Nós queremos convidar você Para estar conosco Nas nossas celebrações Aqui na nossa igreja Prepetena de Cabo Frio Na rua Estocolmo Nº 6 Em São Cristóvão Jardim Olinda Aos domingos Às 9h E às 19h Ali na nossa igreja No Peró Aos domingos Às 9h30 E às 19h30 Nos faça uma visita Nós o receberemos De braços abertos E temos certeza Que você será Muito Muito Mas muito mesmo Abençoado por Deus Deus abençoe a sua vida A sua família Rica E abundantemente Música Programa Uma Palavra de Fé E Esperança Música